O Senhor é o meu choro, a senhora é a minha sogra e vocês de meus cunhados. Perfeitamente. Ó, pois é. Eu pergunto. Estarei errado? Caso sério. Sabe qual é a mais receita de valer da minha mulher? É a seguinte. Digamos que eu queira deixar na boca. Ela então me oferece a paz. Diz de marinho? Mas afinal de contas, eu sou marido. E seu filho, que vai ver a mulher, fecha a boca? Muito curioso. Mas o que é isso? Perguntou ela, minha mulher. Você tem nojo do seu marido? A chumbia rascou o choco e disse assim mesmo. Drill, se você me deixar na boca, eu vomito. Nem vomito. Bora. Caso de psicanálise. De que? Psicanálise. Freud era um vigarista. Mas só minha filha, ó. O marido tem seus direitos. Onde se viu negar amor ao marido? Você se casou porque quis. Beijo. Menos beijo. Beijo não. Eu admito tudo em amor. Mas esse negócio de misturar saliva com saliva, eu não toco nunca. Nenhuma mulher devia pertencer a homem nenhum. Mas nem ao marido? Nem ao marido. Mas nem à filha. Nem oito, nem oitenta. Se perguntar se eu sempre fui teofilista. Diz que sim, mamãe. Diz que sim. Tchau. 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 Ai, logo vi. Logo vi o que? Já sei quem tá botando essas ideias na sua cabeça. Quem? Glorinha. Você tá louca? Claro como eu. Que nessa força suas ideias é Glorinha. Ai não tinha graça. É a imitação de Confessia ou não é? E se fosse, e se eu quisesse imitar Glorinha? Não dizem que ele é a mulher mais séria do Rio de Janeiro? Todo mundo diz. Então, e se eu quisesse ser assim, cerca ou sempre como a Glorinha? Eu não gosto dela, mãe. A justiça se me passa. Tem linha até de paixão, tá? Ah, machado! Tu faz assim agora, mas não te lembras que já me disseste o vestido em casa? Ih, fulano é séria pra chuchu. Pois sim. Deixa eu provar, hein? Não interessa. Me larga! Não, é uma bijutinha. Ai, quem é, tu? Não dá? Deixei de ser mulher. Viste? É por essas e outras que tantos maridos vão procurar na rua o que não tem casa. Na rua, Toninho? Evidente, né? Na rua. É mesmo. Eu te nego, amor. Tu não tens amor na tua casa. Mas se eu próprio te mandasse buscar esse amor, então, em outra mulher? Hum, nem brinca. Ah, mas sabe quem? Glorinha! Sim! E se eu tivesse pra ti e dissesse... Ah, tá aí sim, cara. Tá aí sim, irmã. E se eu te contasse? Filho! Filho! Mas olha, ela não é cria, não, seu filho. Eu sou mulher e conheço as outras mulheres. E já fui o único cargo, Maninha. E eu posso te garantir que de fria ela não tem nada pelo contrário. Eu sou capaz de apostar contigo. Eu sou capaz de garantir que se tu quiseres um negócio direito, é pra cairá. E seja uma vez, uma única vez, basta. Ah, eu não gostaria de ver essa mulher no chão, na lama! Quer dizer, então, que a minha esposa está me empurrando pros braços de outra mulher? Eu? Hoje é. Não, não. Eu não posso dar meu marido pra outra mulher. Além do mais, eu me converti. Eu vou me batizar outra vez. Deus me escatidaria. A religião me manda perdoar. Eu devo perdoar. Oh, meu Deus. Meu Deus. Pra teu governo, se eu tome nó, dei estima dessa cara. E se por acaso ela topar, não sei. Porque tudo é possível. A culpada é tu. Tu. Perdoar sempre. Perdoar dia e noite. Morrer perdoando. Morrer perdoar dia e noite.